Meus amores, olha o que nós vamos aprender a fazer aqui hoje. Um delicioso topoqui. Que a gente vai comer assim, vendo aquela série maravilhosa, né Pimentinha? Sim, um doraminha. Isso aqui é um gergelim, gente. Música Aqui, olha, eu vou estar colocando um fiozinho de óleo de gergelim. Aqui, olha, eu vou colocar a carne de boi em tirinha. Esse é o que eu mais gosto. Então, assim, se quiser fazer ele mais simples, igual o de rua mesmo, não precisa colocar a carne de boi, não. Mas ela fica espetáculo. Não fica, Pimentinha? Fica. Cinco dentes de alho picadinho. Aqui, olha, eu tenho o pimentão do vermelho e do amarelo. Aqui, olha, tudo cortado em tirinhas. Vou estar colocando também. Aqui, olha, nós vamos estar fazendo tudo numa panela só. Deixar afogar bem afogadinho. E vamos continuar. E aqui, olha, eu vou colocar também a cenoura em tirinhas. Tudo em tirinhas. Se quiser colocar em pedaçudos, assim, igual eles gostam, pode ser pedaçudo. Mas eu gosto mais, assim, tudo em tirinha. Eles gostam de colocar muito também massa de peixe. Aqui, eu tenho canicama. Então, eu tô colocando canicama. Se não quiser colocar massa de peixe, também não precisa. Porque nós já colocamos a carne de boi aqui também, né? Vou acrescentar aqui agora cebola. Quem não gosta de cebola, não precisa colocar. Se quiser colocar repolho também, dá super certo. Aqui, como a criançada não gosta de repolho, a gente faz sem repolho. Agora, nós vamos começar com os temperos. Vamos colocar uma colher da pimenta kochucaru. Eu vou colocar duas colheres de molho shoyu. Aqui, eu vou estar colocando também duas colheres de inomoto. Porque os meninos amam. Mas esse aqui é opcional, tá, meus amores? Duas colheres de açúcar. Aqui, a gente pode colocar duas colheres de massa de pimenta gotchujang. Fala, né, pimentinho? Ixi, gotchujang. Eu vou deixar os ingredientes tudo escrito, meus amores. E eles entregam também. Só que aqui, eu vou estar usando o molho. Que ele é um pouquinho mais fraco do que a massa de pimenta. Aqui, nós já colocamos a pimenta em pó também. Então, aqui, ó. Olha que espetáculo que esse molho é. Aí, eu vou estar colocando duas colheres dele também. Aqui, agora, a gente vem com água quente. Eu vou deixar na descrição do vídeo tudo direitinho. As quantidades, bem direitinho. Agora, a gente vai deixar isso aqui ferver bastante. Para agregar bastante sabor. E esse aqui, olha, ele é um toque. Uma massa de arroz coreana. Aí, vocês encontram ele nesses mercados asiáticos também. E eles entregam em casa também. Né, pimentinha? Sim, sim. Aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando o endereço certinho para vocês. Eu vou estar colocando também o lamen. Você pode colocar qualquer tipo de lamen. Nesses que encontra na rua, esses toque de rua, geralmente eles são mais simples. Mas, como a gente está fazendo uma versão caseira, a gente vai caprichar. Né, pimentinha? Exatamente. E fica muito bom. Aqui, ó. Como a minha panela é grande, dá para colocar desse. Grandão aqui. Aqui, ó. Vocês colocam os ingredientes da forma que eu coloquei. Né, deixa o lamen e mais por último. Porque ele cozinha bem rápido. Ele tem que ficar, assim, meio ardente. Né, pimentinha? Exatamente. Está quase no ponto. E aqui, agora, para finalizar aqui, a gente vai colocar ovo cozido. Que fica uma delícia também, né, pimentinha? Sim, dá todo o toque. É o ovo cozido, cebolinha é opcional e queijinho que não pode faltar. Então, o nosso toque já está cozidinho. Está tudo no ponto. O nosso lamen também, né, pimentinha? Sim. Ó, está no ponto. Agora, só colocar os ovos, o queijinho, mandar para dentro. Agora, nós vamos colocar os ovos. Para finalizar aqui, ó, cheiro verde. Agora, só experimentar essa delícia. É bom comer bem quentinho, né, pimentinha? Bem quentinho. Gente, vamos ver como é que está isso aqui. Olha, pimentinha. Olha o queijinho. Ó, está de dar água na boca. Não vai fugir, não. Olha isso aqui. Experimentar, né? Bora. Bora. Gente, está assim. O sabor, o lamen. Hum, esse lamen, pimentinha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Te dá água na boca. Olha isso aqui. Obrigado.